Olá pessoal, hoje vamos resolver uma questãozinha de função também da Federal do ano passado e essa questão envolve um bocado de assunto, ela é uma questão bastante complicada também. Vamos com bem atenção e revisando com cuidado os itens, certo? Vamos dar uma olhadinha aqui. Considere a função f de x pertence a r tal que x diferente de 2 em r. Antes de continuar, vem cá, essa informação aqui está dizendo que isso aqui é o domínio da função, opa, volta, está dizendo a gente que isso daqui é o domínio dessa função f ligando com este contradomínio da função f. Então toda vez que você tem uma função, no caso aqui é f, poderia ser g, poderia ser h, poderia ser qualquer letra. E diz que é uma função, no caso aqui é f, dois pontos. Aí bota um conjunto, setinha um conjunto, essa setinha está indicando que ele está ligando o conjunto com o outro. E o primeiro conjunto é o domínio e o segundo conjunto é o contradomínio dessa função. O que é o domínio? É o conjunto dos valores de x, é o conjunto de partida da função. E quem é o contradomínio? É o conjunto de chegada da função. Cuidado, não podemos dizer que o contradomínio é o conjunto dos valores de y, porque o conjunto dos valores de y é chamado de imagem. O que a gente pode dizer é que a imagem está dentro do contradomínio, está contida no contradomínio. Quer dizer, os valores de y estão dentro do contradomínio, mas não são obrigatoriamente o contradomínio inteiro. Ok? Então, o domínio é o conjunto de partida, o contradomínio é o conjunto de chegada. O domínio tem todos os x, porque em uma função, todos os valores do primeiro conjunto, no caso do domínio, tem que ter uma ligação, uma imagem. Mas no segundo conjunto, que é o contradomínio, pode sobrar elemento, cada elemento pode receber mais de uma ligação. Então, a imagem fica dentro do contradomínio. Então, quem já viu aula de função, quem já deu uma estudadinha em função, tem essa ideia. Ok? Isso já foi visto. Dada por f de x igual a 5x mais 3 sobre x menos 2. Isso é a lei de formação, ou seja, a fórmula dessa função, que pode ser escrito como y igual a 5x mais 3 dividido por x menos 2. Fica claro o seguinte, que esse x realmente tem que ser diferente de 2, porque se x for 2, aqui esse denominador vai ficar 2 menos 2, 0. E a gente sabe que não existe divisão por 0. Um número dividido por 0 não dá um resultado numérico. Tudo bem? Que tem parte do seu gráfico esboçado abaixo. Se você olhar esse gráfico, ele tem uma assíntota vertical e uma assíntota horizontal. O que isso quer dizer? Que o gráfico está se aproximando do valor horizontalmente nessa reta horizontal e também se aproximando de algum valor nessa reta vertical. Ok? Então, existe aqui um x. Como a gente sabe aqui que x não pode ser 2, olha o domínio aqui, domínio de f. x pertence a r, então que x é diferente de 2. Está justificado porque x não pode ser 2. Então, essa reta vertical passa exatamente no x2. Sim ou não? Deixa eu dar uma melhorada aqui, jogo rápido. Passa aqui no x2. Então, a gente sabe que esta reta vertical passa a 2. Por quê? Porque o x não pode ser 2. Não existe valor nessa função para x2. Então, quando o x for 2, não vai ter ponto nenhum. Por isso que existe essa reta vertical. Pontilhadazinha aí. Isso indica que não tem ponto nenhum. Ok ou não? Aí, ele fala o seguinte. Analise as proposições a seguir referentes à função f. A imagem de f é o conjunto dos reais diferentes de 1. Então, veja bem. Você está percebendo logo que esta reta horizontal passa em um valor de y. Então, existe algum valor de y que não faz parte dessa imagem. Então, ele está dizendo aqui que no caso é diferente de 1. Como é que eu vou saber? Eu tenho certeza que x não pode ser 2, porque no denominador aqui tem x menos 2. E esse x menos 2 tem que ser diferente de 0. Quando eu faço x menos 2 diferente de 0, descobrimos que x tem que ser diferente de 2, que é exatamente a informação ali. Só que se você olhar, essa fórmula tem y em função de x. Y depende de x. Com isso, eu consigo dizer que x é diferente de 2. Mas como é que eu vou saber o que é que y pode ou não pode ser? Um caminho é você isolar x em função de y. Esse é o caminho que a gente utiliza para fazer a inversa de uma função. Aqui eu tenho y em função de x. Como é que eu descubro x em função de y? Eu simplesmente vou fazer o produto dos meios é igual ao produto dos extremos nessa proporção. Coloquei 1 aqui embaixo do y e vou fazer o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então, eu vou ter o quê? Vou ter que yx menos 2y, estou multiplicando y por x menos 2, já multipliquei, é igual a 5x mais 3 vezes 1. Tudo bem? Aí, como eu quero isolar agora o valor de x, porque eu já tinha y isolado aqui, agora eu quero isolar x. Eu vou passar tudo que tem x para a direita. Então, vai ficar yx menos 5x é igual a esse menos 2y, pode passar para o outro lado 2y, mais 3. Como aqui eu posso colocar o x em evidência, vai sobrar y menos 5. E isso vai ser igual a 2y mais 3. Ok, pessoal, até aí, aí eu vou fazer o seguinte, como eu sei que esse x está multiplicando o y menos 5 e vice-versa, o y menos 5 está multiplicando o x, eu posso simplesmente jogá-lo dividindo para o outro lado para descobrir que x vale quanto? x vale 2y mais 3 sobre y menos 5. Quer dizer, toda vez que você quiser a imagem, um caminho possível é isolar o x. Você normalmente a função é y em função de x, o y está isolado, o y é igual a alguma coisa. Aí você simplesmente isola o x. Quando você isola o x, você tem aqui agora uma expressão de x em função de y. E aí eu consigo agora olhar para cá e pensar o seguinte, nessa expressão de x em função de y, existe um denominador que é y menos 5. Esse denominador, eu tenho certeza que tem que ser diferente de zero. Então, y obrigatoriamente tem que ser diferente de 5. Conclusão, o y é justamente a imagem. Os valores de y compõem a imagem. Então, a imagem de f é o conjunto dos números reais diferentes de 5. E aqui tem dizendo que são diferentes de 1, o que torna esse item falso. Veja, é uma questão muito boa. Tudo bem? Você tem uma função. Normalmente, você procura os valores que x podem, você procura saber o domínio. Fica fácil analisar que quando você tem um denominador, o denominador tem que ser diferente de zero. Isso é uma condição de existência dessa função. E aí isso vai dizer você que x é diferente de 2. Mas aqui ele quer saber a imagem, ele quer saber y. Um caminho seria inverter a função, quer dizer, em vez de ter y em função de x, colocar x em função de y. Ok, galera? Quando você faz isso, você vai ter uma expressão x igual a alguma coisa em função de y. E aí você vai analisar essa expressão para saber o que é que y pode ou não pode ser. Nesse caso, pelo denominador, descobrimos que y é diferente de 5. Ok? Vamos lá. Item 1. F admite inversa. Vou fazer esse comentário aqui rapidinho, galera. Você deveria saber que uma função só admite inversa se for bijetora. Relembrando aqui uma historinha. Função só admite inversa, ela só é inversível ou invertível se ela for bijetora. E o que é uma função bijetora? É uma função que é sobrejetora e injetora ao mesmo tempo. Então, se você não souber essas condições, não tem como descobrir se uma função possui inversa, admite inversa ou não. Então, o que é que eu tenho que fazer aqui? Quando ele perguntou se f é admite inversa, é a mesma coisa de perguntar f é bijetora. É a mesma coisa. Se for bijetora, admite inversa. Então, para analisar se a função admite inversa, tem que ver se ela é bijetora. Então, eu vou ter que analisar se ela é sobrejetora e injetora ao mesmo tempo. Se não for uma das duas coisas, a função já não admite inversa. O que é uma função sobrejetora? Vou fazer, preste atenção. Agora vai fazer bem rápido. Uma função sobrejetora é uma função que a imagem é igual ao contradomínio. Quer dizer, o conjunto de chegada inteiro é a imagem. Isso não acontece sempre. Você pode ter uma imagem menor do que o contradomínio, dentro do contradomínio, mas menor. Mas se a imagem for igual ao contradomínio, ela é sobrejetora. Ok ou não? E o que é uma função injetora? É uma função que cada x possui um y diferente do outro. Quer dizer, valores de y diferentes possuem sempre x diferentes. Quer dizer, cada x está ligando com uma imagem diferente do outro. Isso não acontece sempre. Você pode ter dois valores de x ligando com a mesma imagem. Então, função injetora, valores de x diferentes vão ter sempre imagens diferentes. Como é que eu vou analisar se aquela função admite inversa? Vem cá, rapidinho. Está bem claro no começo da questão. Então, você tem que ser capaz de perceber isso. No início da questão, está dizendo que aqui o contradomínio de F é R. Sim ou não? Está bem claro aqui. Essa setinha está ligando domínio com contradomínio. Então, eu sei que o contradomínio de F é R. Quer dizer, o conjunto de todos os reais. Mas eu tenho certeza que a imagem não é R. Está bem claro aqui no i. A gente acabou de marcar. A imagem é qualquer y diferente de 5. Então, a imagem não é R. Quem é a imagem? A imagem dessa função F é o conjunto dos reais tirando 5. Quer dizer, o y não pode ser 5. A imagem é qualquer número que não seja 5. Tirando 5. Y diferente de 5. Conclusão. Eu tenho certeza que a imagem e o contradomínio não são iguais. Como a imagem e o contradomínio não são iguais, essa função não é sobrejetora. Não é bijetora, então não admite inversa. Esse item 1 está falso. Ela não admite inversa. Por quê? Porque a imagem e o contradomínio não são iguais. Ela não é sobrejetora. Então, não é bijetora. Então, não admite inversa. Ok? Vamos lá. Se y é um número real diferente de 5. Exatamente a condição que a gente tinha. Esse item 2 já está ajudando você no item 0. Está mostrando aqui. Se ela é um número diferente de 5, que é justamente a condição que a gente encontrou. Então, f de 2y mais 3 sobre y menos 5 é igual a y. Então, vamos fazer esse item aqui. Deixa eu apagar aqui primeiro rapidinho. Porque eu vou apagar isso aqui. Beleza, pessoal? E vou fazer agora o item 0. Então, o que é que ele quer? Ele quer saber se f de 2y mais 3 sobre y menos 5 é igual a y. Olha. Agora, muito rápido. A gente acabou de ver. Ah, segundos atrás eu acabei de apagar aqui. Que quando eu isolei o x, deu 2y mais 3 sobre y menos 5. Isso foi o que eu tinha encontrado agora aqui. x era isso. Você sabe que f de x é a mesma coisa que y. f de x e y é a mesma coisa. Como eu sei que neste caso, x é 2y mais 3 sobre y menos 5, eu tenho que f de x, que eu encontrei, eu já tinha feito essa conta. f de x, x é isso. Com certeza é y. Esse é o caminho mais rápido para a gente descobrir que esse item 2 é verdadeiro. E é óbvio que ele só é verdadeiro para um y diferente de 5. Ok, galera. Item 2 verdadeiro. Qual seria o outro caminho para fazer esse item? Você pegaria a função f de x, substituiria no lugar de x, 2y mais 3 sobre y menos 5. e do outro lado também no lugar de x, 2y mais 3 sobre y menos 5. Isso vai dar um certo trabalho de arrumação, mas no final vai dar y. Só que neste caso, eu estou chamando a atenção que f de x é y. Se você isolou x, pode colocar ali já no lugar de x. Eu isolei x. Então, no lugar de x, eu substituí por 2y mais 3 sobre y menos 5. E acabou de provar o que tinha aqui. Verdadeiro. Ok? Item 3. O gráfico de f, ficou faltando aqui da função f, o gráfico de f, intercepta o eixo das abcissas no ponto com coordenadas, ficou faltando as coordenadas aqui, pessoal. Então, faz o seguinte, eu vou colocar aqui qual é a coordenada que ele intercepta o eixo das abcissas. Eu vou escrever aqui qual é. Como é que eu vou descobrir? É o seguinte, toda função intercepta o eixo das abcissas x na raiz. Função do primeiro grau, função afim, função quadrática, função, qualquer função, ela sempre intercepta o eixo x na sua raiz. Quer dizer, o que é a raiz? É o valor de x que zera a função. Então, toda vez que eu quiser descobrir onde ela intercepta o eixo das abcissas, que é o eixo x, o eixo ox, o eixo horizontal, eu vou igualar a função a zero. Olha para cá. Então, eu vou fazer 5x mais 3 sobre x menos 2 igual a zero. Quando eu fizer essa continha, boto um aqui, vai ficar 5x mais 3 dividido por 1, vezes 1, perdão, 5x mais 3 vezes 1 é igual a x menos 2 vezes zero, que dá zero. Daqui eu tiro que x é menos 3 quintos. Só que esse x menos 3 quintos é o valor de x que torna essa função zero, porque exatamente eu não igualei ela a zero. Eu estou dizendo que quando eu igualei a função a zero, eu descobri o x que zera a função. Então, se eu colocar aqui o ponto menos 3 quintos e zero, é justamente o ponto que intercepta o eixo das abcissas. Então, sendo aqui menos 3 quintos zero, verdadeiro. Se fosse qualquer outro ponto, estaria falso. Está claro, galera? Então, você encontra o ponto em que uma função intercepta o eixo das abcissas. que é o eixo horizontal, o eixo x. Como é que você encontra? Acha a raiz igual a zero. Aí você vai encontrar o valor de x que ultrapassa o eixo das abcissas. Tranquilo? Exatamente. Esse é o valor de x que zera a função. Então, é esse valor e zero. Finalmente. Item 4. Se x é real e x é maior que 2, então, f de x é maior que 5. Veja só. x é real e x é maior que 2. Está dizendo aqui. x maior que 2. Então, f de x é maior que 5. Entendo a cor. Uma coisa. Se f de x é maior que 5, quer dizer que f de x menos 5 é maior que 0. Ok ou não? f de x menos 5 é maior que 0. Então, se você olhar aqui, a gente já tinha descoberto que o y não pode ser 5. Quer dizer que este... esta assíntota horizontal é justamente o 5. O y não pode ser 5. Então, esse 5 é justamente esse pontilhado horizontal. O y não pode ser 5. Então, onde y é 5, não tem ponto nenhum nessa função. Se você pegar f de x e subtrair 5, o que vai acontecer? Esse gráfico vai descer 5 unidades. Quando ele desce 5 unidades, você pode ver que ele vai ficar exatamente nesta posição aqui. Todo acima do eixo x. Porque, veja só, nessa reta horizontal que é o y5, ele está se aproximando. Quando você descer 5 unidades, ele vai ficar todo aqui em cima. E justamente quando o x é diferente de 2 para a direita. Então, toda vez que x for maior que 2, vai dar esse gráfico do lado de cá. Beleza ou não? Toda vez que x for maior que 2, você vai ter esse gráfico do lado de cá, que com certeza é um gráfico maior que 0. Então, se x é real e x é maior que 2, f de x é maior que 5, é. Porque se f de x é maior que 5, f de x menos 5 é maior que 0. E é verdade. Beleza ou não? Na verdade, a gente não precisava nem ter decidido esse gráfico aqui. Só para concluir. Se você estivesse olhando no gráfico, dá uma olhadinha aqui para a gente concluir essa história. Olhando no gráfico, f de x, quando x é maior que 2, é exatamente essa parte de cá, da direita, do 2 para a direita, maior que 2. E quando x é maior que 2, quer dizer, a direita do 2, o f de x é maior que 5, porque você viu que o y tem que ser diferente de 5, que é essa assíntota. Então, essa parte do gráfico, que x é maior que 2, é essa parte de cá. E esta parte é justamente acima de 5. Então, este y tem 4 é verdadeiro. Ok, pessoal? Quer dizer, essa questão é uma questão que o cara tem que analisar muito bem, entender muito bem de função, função inversa, senão não conseguiria fazer essa questão. Ok? Mas só tem um jeito, estudando, pessoal. Até a próxima. Um abraço.